Quem eu amo está tão distante Talvez já nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Que será que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Que está morrendo agora Dentro do meu coração Será que está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem É com você Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Vendo longe do meu bem Longe do meu bem Vendo 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 longe do meu bem Obrigado.